Hoje eu trago para vocês um fone de ouvido intra-auricular da Sony, o WIC200. Esse fonezinho me surpreendeu muito por ser minúsculo, muito leve, por pesar apenas 19 gramas e por ter uma qualidade sonora excelente. Eu posso afirmar para vocês que é o melhor fone que eu já testei nesse estilo aqui no canal e eu te conto um pouco mais logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. E aí galera, beleza? Eu estou usando esse fone aqui há quase 10 dias e ele está me surpreendendo muito, cara. Eu vou te contar um pouco sobre a minha experiência, os pontos positivos e negativos e por que esse fone está me surpreendendo cada dia a mais, tá? Bom, primeiramente eu vou mostrar o que vem na caixa do Sony WIC200, além dos fones, lógico, né? Na caixa podemos encontrar um cabo USB Type-C, né? Para poder carregar o fone, logicamente. Muitos papéis, manuais, guias e certificados. E as borrachinhas para tamanhos diferentes de ouvidos e só. Bom, galera, ele é um fone, né? Via Bluetooth. Os únicos fios que tem são esses aqui, né? Que interligam os drivers aqui, né? Então ele não tem conexão física nenhuma com o dispositivo que estará emitindo som para ele, né? E ele é para ser usado dessa forma aqui, tá? No estilo alça, por isso que ele tem esses fios aqui. E é ideal para quem pratica esporte, né? Pois mesmo que ele caia dos seus ouvidos ali, você não tem o risco que ele caia no chão, estrague ou alguém vem e pise. Como já aconteceu comigo, né? Que eu estava correndo na esteira com os meus Redmi AirDots e eles escorregaram do meu ouvido e a esteira jogou ele longe. Foi uma luta para poder achar, né? Bom, mas isso não vem ao caso, né? Além disso, ele também vem com dois ímãs, o que auxilia aqui, fica parecendo uma pulseirinha aqui, né? Uma correntinha, né? Bem bacana. E não deixa também que o fio se embarasse, né? Fica até mais fácil de guardar, ó. Deixou os dois ímãs aqui, fica até mais fácil de guardar, né? Ó, bem prático, né? Agora vamos falar um pouco da sua construção, né? Ele tem esse cabo flat aqui, que é o que vai no pescoço, que também não deixa embarassar de jeito nenhum, né? Logo ao lado do cabo flat, tem dois módulos, né? Seus dois módulos. O módulo de comandos e o módulo aqui, onde fica a bateria e o Bluetooth, né? Bom, módulo da esquerda, vem um controle aqui de volume, o botão ligar e desligar. Você pode também usar para ativar o seu assistente do celular. Para quem tem Android, usa o Google Assistant. Para quem tem o iPhone, aciona a Siri, né? Você pode atender chamadas, avançar e voltar suas músicas. Na parte aqui de cima, ó, ele vem com a entradinha para carregamento, né? Do fone, ó. Já é uma entrada mais moderna, que é a tipo C, né? Aqui tá vindo a maioria dos celulares, então já é bem bacana aí, já é tendência, né? Na parte de baixo aqui, ele tem aqui o seu furinho para o microfone, aonde você vai usar aí para atender suas ligações, ou até mesmo para mandar áudios no WhatsApp, né? E aqui em cima, ó, não sei se vai dar para ver aí, vem um LEDzinho para auxiliar, para você saber quando está desligado, quando está ligado ou quando ele está pareado com algum dispositivo, né? Esses LEDzinhos aqui, nos próprios manuais, já mostram para você ali quais são as funcionalidades do LED, beleza? Já no módulo esquerdo, vem a bateria aqui que dura 15 horas e também vem um Bluetooth aqui 5.0. É o Bluetooth mais moderno que tem, então, ou seja, não vai ter atraso nenhum na hora que você fazer o pareamento e a conexão, né? Eu sei que é sempre complicado passar uma experiência de fones de ouvidos apenas por vídeo, né? Mas esses drivers aqui são de 9 milímetros, ó. São do tamanho da minha unha praticamente, né? E faz muito barulho, tem muita potência aqui. Eu deixei em torno de 8 pessoas provarem esse fone e todas elas me falaram a mesma coisa. Nossa, que fone alto! Pois foi a mesma impressão que eu tive quando eu tirei ele da caixa, tá? Meu, é um som limpo, é um som sem ruído, é um som sem chiado e é muito bem equilibrado. Tem bons graves, bons agudos e bons médios, meu. Eu me surpreendi bastante com a potência desse cara aqui, tá? E quando você encaixa ele direitinho na orelha aqui, que ele tem o jeito certo de colocar, tá, galera? Você coloca ele aqui dentro da orelha e empurra aqui, ó, na voltinha aqui do ouvido, né? Eu acho que eu falei ao contrário. Você empurra no ouvido e depois encaixa aqui na voltinha da orelha. O som parece que fica ecoando na sua cabeça. É uma sensação totalmente diferente que eu tive com outros fones. Ele abafa até que legal e eu não sei explicar. Parece que fica ecoando, cara. É muito legal mesmo a experiência desse fone aqui, né? Outro ponto positivo aqui que eu posso falar pra vocês desse fone é que eu achei que esse cabo aqui, ó, o mais fininho, era de má qualidade, ó. Mas pode ver que ele é um cabo de muita boa qualidade, ó. Ele não estica, é um cabo muito preciso, até mesmo aqui os que vai aqui pro fone, ó. Pode ver que eu tô puxando aqui com bastante força. Meu, não estraga. Muito bom mesmo. Bem resistente e isso já é um ponto positivo aqui pro WC200, né? A sua autonomia de bateria, como eu disse pra vocês, realmente, ela dura as 15 horas que vem formando na caixa, né? Mas comigo durou um pouco mais, tá? Por eu não ter utilizado, acho que ele no último volume. Isso pode ter ajudado na economia de bateria. E pra você ter a carga completa desse cara aqui pra utilizar mais 15 horas, você vai deixar ele aí 3 horas no carregador. O que é bem rápido, né? Se tratando de fone, né? Bom, galera, estamos chegando ao final do vídeo e eu vou dar a minha opinião sobre esse cara aqui, tá? Primeiramente, fala que ele é muito leve, né? Como eu disse pra vocês. São 19 gramas e drivers de 9 milímetros. Eu me surpreendi bastante com a qualidade sonora desses drivers aqui, por ser minúsculo e entregar uma potência tão forte, cara. É muito, muito bom esse fone mesmo. Ele tem bons graves, tem bons médios, tem bons agulhos. Como eu disse pra você, é o melhor que eu já testei aqui no canal, nesse estilo aqui de alça, né? Um ponto negativo, galera, é que quando eu fui usar ele pra correr, os módulos aqui, ó, ficam batendo no ombro, né? Eles ficam batendo. Eu confesso pra vocês que isso me incomodou um pouco, tá? Me incomodou um pouco, mas depois eu me acostumei. Possa ser que isso incomode pra vocês também, tá? Outro ponto negativo também é que a Sony não divulga, né? Se ele tem aí algum índice de proteção, se ele é a prova d'água, né? Eu procurei no site oficial da Sony, lá não informa nada, pois é muito ruim, né? Já que ele é um fone voltado pra esportes, né? Se você tá fazendo uma caminhada ou tá correndo, por exemplo, né? Quem nunca, né? Tomou uma chuva no meio do caminho e você não sabe se você pode utilizar ele em vada chuva. Eu acho que é desconfortante você ter que tirar o fone, guardar, pra poder continuar a sua caminhada, continuar a sua corrida. Poderia vir aí com um índice de proteção. Eu até acho que tem um índice contra respingos d'água, por ele ter aqui essa capinha aqui na entrada, tipo C aqui, né? Pode ver que ela veda completamente aqui a entrada. Porém, galera, não posso afirmar, como eu disse pra vocês, no site do fabricante não tem nenhuma informação, né? Mas não é esses pontos negativos que não me faria comprar esse fone, tá? É um fone muito bom, só de colocar ele na orelha eu já compraria na hora, pois a qualidade sonora que ele entrega aqui é monstra, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse review e análise. Deixa o like aí pra valorizar esse trabalho. Fiquem todos com Deus. E tá aí, WIC200 da Sony. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera.